Bom, vamos ver aqui o que o Wikipédia está dizendo, já dei uma olhada em outros dicionários, mas gostei desse. Alienação trata-se do mistério de ser ou não ser, pois uma pessoa alienada carece de si mesmo, torna-se a sua própria negação. A alienação refere-se à diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar e agir por si próprios. Bom, partindo dessa definição que a gente viu aí, a gente vai perceber que em vários lugares diferentes, em várias instituições sociais, em vários grupos da sociedade, existe aquela turma que é meio piradinha, meio alienada. E a gente pode perceber isso facilmente. Vamos ver só o mercado feminino, né? Já percebeu que as mulheres normalmente se vestem para as outras mulheres? Isso é um tipo de alienação, mas que o mercado se alimenta disso, né? É um comércio, dos maiores comércios do mundo. O mercado feminino de cosméticos, por exemplo, é muito grande. Outro mercado grande, muito interessante também, é o mercado infantil. E aí você vê, por exemplo, o tipo de propaganda que o mercado mostra, os argumentos que eles mostram para conquistar a criança. É um argumento de que a criança vai ser um super-herói, de que a criança vai estar dirigindo aquela nave espacial e tal. E as crianças ficam em cima dos pais para comprar os brinquedos. É assim mesmo. É normal. No mercado musical, não poderia ser diferente. Normalmente, as pessoas fantasiam muito as coisas. Querem coisas que não precisam, querem ser que não são. E inventam personagens. Isso é, apesar de ser uma alienação, é normal do nosso mercado também. Bom, tem quatro coisas que eu separei para falar sobre esse assunto. Vamos lá. A primeira questão é sobre os estilos musicais. Até hoje, nós estamos no ano de 2015, século XXI, e as pessoas ainda têm muita dificuldade com outros estilos. Na verdade, isso acontece mais com a galerinha mais nova do rock'n'roll. Quando vê, por exemplo, outras bandas de outros estilos, pessoas tocando outros estilos, principalmente estilos regionais, eles têm muita dificuldade de aceitar. É muito comum você ver comentários do tipo Nossa, que lixo! Que porcaria! Isso não é música! Bom, normalmente uma galera mais nova, mas muita gente cascuda também. Quando passa um tempo, a gente tem que crescer e parar com esses preconceitos aí, muito bobos, entendeu? Que não vai levar ninguém a nada. Todo estilo musical pode ser bom. Se não é bom para mim, é bom para o outro. E cá para nós, cara, cada estilo musical que tu vê, tem coisa ruim, mas também tem nego tocando pra caramba. Muita coisa, principalmente em termos de Brasil, né, que tem seus estilos próprios, né, coisas que nasceram aqui. Ué, nego tocando a vera, muita coisa. Então não tem motivo nenhum para poder ter esse tipo de preconceito, esse tipo de dificuldade com outros estilos. É muito importante dizer que na música vem-se quem tem a cabeça mais aberta e quem trabalha mais. À medida de que você se relaciona mais, que você tem uma cabeça um pouco mais aberta, de que você ouve mais o diferente, de que você conversa mais com as pessoas, você vai abrindo portas e isso é muito importante. Um segundo ponto que me chama muito a atenção e eu vejo que nego viaja muito é a questão dos equipamentos. Lógico que quem é músico, ele tem uma tendência natural a curtir equipamentos, eu tenho também. Tem instrumentos que eu ainda não posso ter, alguns já tive, mas que são muito caros e um dia eu vou querer ter esses equipamentos de novo, porque eu gosto. Mas equipamento é uma coisa que tem que ser útil para você. Essa questão da vaidade é uma questão muito complexa, tem que ter cuidado com isso. Tem gente que gasta o que tem e o que não tem, para ter equipamentos que não precisa. Ou equipamentos que o cara quer aquilo ali só porque viu alguém usar, só porque alguém disse que era legal. Cara, isso é um problema seríssimo. Tem grupo que se tu entrar agora, ou se você entrar daqui a três meses, ou daqui a um ano, os papos sempre vão ser os mesmos. Que guitarra é melhor? Que guitarra eu compro? Você acha que vale a pena? E se eu trocar o captador? E se eu mudar não sei o que? Sem contar com aqueles papos, né? De quem toca mais, toca menos isso aí também, é sacanagem. Equipamento é uma coisa legal pra caramba, é bom de falar, sem problema nenhum. Mas vamos falar de música, gente. Música. A música é arte, a música é vida, sentimento, emoção. A música não tem limite, a gente pode explorar muito mais os nossos assuntos. Vamos tentar trazer coisa legal pro nosso meio, coisa interessante, coisa nova, sacou? Isso é que é legal, pô. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar é que é o seguinte. Cuidado com quem você segue. Porque muitas vezes você tá seguindo um camarada, uma pessoa que não tem muito pra oferecer. E quando você percebe o perfil de pessoas na internet, você vê que tem muita gente, assim, de cabeça fraca, gente que não era nem pra tá, né, assim, fazendo um trabalho ali, porque tá incentivando muitas pessoas ao erro. Se você segue uma pessoa errada, com um pensamento errado, com pensamentos que não agregam nada, a tendência é você se tornar um pouco parecido com aquela pessoa, ou você absorver muita coisa ruim. Pensa no que eu tô te falando e vê direitinho quem é que você tá seguindo. O último ponto que eu quero tocar é o seguinte. Tem muita gente que não tem noção do que é viver de música. Pra viver de música, gente, a gente tem que ter a cabeça aberta. Você não pode simplesmente tocar um estilo só. Normalmente, pra viver de música, você tem que fazer de tudo um pouco. Você tem que dar aula, você tem que tocar. Tem que tocar na noite, tem que tocar com bandas diferentes. Ainda tem gente que pensa que pra você ser um profissional, você tem que ser, por exemplo, um Guitar Hero. Tanto da forma que se veste, da forma que se toca. Conhecer todas as técnicas do mundo, encher o instrumento de informações na hora de uma apresentação. pra viver de música, tem que rebolar muito. Não adianta ser um personagem, tocar apenas no estilo. Cabeça fechada não vai te levar a lugar nenhum. Bom, galera, esse foi mais um Café com Guitarra. Se curtiu, dá um joinha aí e se inscreva no canal. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho